Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, nossa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse laço super lindo, fácil de fazer, tá? Vocês podem estar usando também, ele é bem econômico, gasta pouca fita. Vou estar usando a fita aqui de gorburão e também a fita de renda, tá, gente? Olha só como já dá um efeito maravilhoso no nosso laço. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer esse laço, a gente vai estar precisando de fita. Eu vou estar usando fita de gorburão número 9 e vou estar usando uma renda, tá, ó. Uma rendinha. Então, eu cortei esse pedaço, deixa eu ver aqui, com quantos centímetros? 39 centímetros e meio, tá, gente? Ó, 39 centímetros e meio. E bora lá, umas bem simples e fácil de fazer. Olha só, gente, que coisa linda que ficou isso. Eu vou estar usando uma borboleta, um bico de pato, meu já está encapado, uma florzinha, tá, em tecido e uma aramada, tá? Eu já fiz aqui o meu, é aqueles arranjos bem simples. Já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como faz esses arranjos, né? Mas vocês podem estar usando outra flor, outro tipo de borboleta, tá, gente? Vocês podem estar usando o que vocês tiverem em casa. Então, olha só, eu vou pegar aqui, e é um laço bem simples e fica muito lindo, tá, gente? Com esse, com essa renda. Ó, vamos dobrar, fazer aqui essa dobrinha, ó, tipo, passar uma por cima da outra, ó, bem simples. Mas se vocês acharem melhor, vocês marquem o meio, tá? Eu vou marcar aqui o meio. Porque tem muitas iniciantes, né, que tá começando agora no ramo dos laços. Então, marcando o meio fica melhor. Então, vocês marcam o meio, ó. Vocês podem estar colocando também um alfinete, tá? Pronto, coloquei aqui um alfinete no meio. É que a gente vai fazer isso daqui, ó. Ó, vamos passar uma fitinha por cima da outra, formando tipo um X, certo? Então, olha só, a gente vai encontrar essa parte aqui, ó, com o meio, tá? Que vai ser aqui na parte do alfinete. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou arrumar, tá? Ó, vamos arrumar, trazer esse seguminho aqui pra o meio, tá? Ó, organizando. Esse tamanho aqui, pessoal, eu quero deixar ele mais ou menos com nove centímetros. Ó, nove centímetros mais ou menos, ó, nove centímetros, tá? Então, aqui a gente organiza, ó, vamos organizar, ó, trazer essa pontinha pra cá, ó. E centralizando aqui pra que fique bem igual com o alfinete. E eu vou pegar aqui a minha agulha. Peguei aqui a minha agulha e vamos dar seis pontos, tá gente? Eu já aproveitei e tirei aqui o alfinete, mas vocês podem estar alinhavando com o alfinete também, tá? Ó, de cima pra baixo, vou dar um... Um, dois, três, quatro... Ai, o quinto ponto, a gente me furou aí. O quinto ponto, a gente pega esse gominho aqui. E sexto. Ó, e aqui, ó, a gente vem, puxa e vamos, ó, dar um pontinho. E vamos recortar essa linha. E olha só, aqui na pontinha, vocês podem estar recortando, tá? É... Eu vou estar cortando ele reto, igual esse daqui. Desse lado aqui eu já recortei. E vamos recortar agora esse outro lado. Vamos ver se ficou do tamanho só, acho que ficou. E eu venho aqui com isqueiro, ó, selo. Então, aqui a gente vai colocar o nosso bico de pato. Então, pessoal, antes de fazer o acabamento aqui no meio do laço, já coloquei o meu bico de pato. Eu vou estar colando o meu arranjo, ó. Então, eu coloquei, tá? E vou passar a fita por cima pra ficar bem mais seguro, tá? Vou colocar aqui o meu arranjo. Espera secar. Olha só, gente. Venho aqui, hein? Então, nesse laço aqui, pessoal, eu tô aí aproveitando a fita. Tanto a fita de gorgurão também, como a fita de renda. Porque essa renda aqui já foi outro laço que eu fiz e sobrou esse restinho. Então, eu já aproveitei pra não ficar sobras, né? De renda. Já tô aproveitando e fazendo o laço. Dá pra fazer o laço bem bonito, né? Com aramadas que eu não tô mostrando pra vocês. E ela fica muito charmosa. O laço com a fita de renda. Aí, aqui, a gente finaliza o acabamento, tá? Com a fita de renda, dando duas voltas, tá, gente? Aqui, eu vou dar outra voltinha. Ó, e finalizo aqui por dentro. Aqui, ó, céu. E olha só, gente, o acabamento, como fica perfeito. E nosso laço já está quase pronto. Eu vou tá colando aqui a minha borboleta. E a florzinha, que já tem cola. Essa florzinha aqui eu fui colar em alguma coisa que eu não lembro. E não tem dado certo, ó. Arranquei aqui, ó. Venho, colo aqui. E vou, e venho com a minha borboleta. Eu vou passar a cola aqui, tá, gente? Porque... Como a borboleta é branca, ó. Acho que eu vou colocar ela assim, de ladinho. Ou não, acho que eu vou colocar ela assim, ó. De frente. Pra o lado da florzinha. Ó. E olha só, gente. Ficou super lindo, ó. O resultado. Bem simples. Fácil de fazer. Tem esse daqui também, ó. Já é outro tipinho de renda. Outro modelinho de renda, ó. Imagina o que tá legal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhe. Se inscreva no canal se não for inscrito. Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.